Uma das criaturas mais fascinantes da franquia Godzilla é Mothra, que não à toa é chamada de Rainha dos Monstros. Essa mariposa gigante é facilmente o kaiju mais reconhecível depois do próprio Godzilla. A personagem estreou em 1961, conquistando o público com seu visual colorido e bastante peculiar. Ao contrário do Godzilla, que oscila de herói a antagonista em diferentes continuidades, o papel e a personalidade de Mothra são consistentes. Ela defende a Terra em todos os filmes em que participa e é frequentemente retratada como uma deusa. Mas ok, talvez eu esteja me adiantando. No vídeo de hoje, trazemos 10 fatos sobre Mothra. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Mothra apareceu pela primeira vez no filme homônimo de 1961, produzido e distribuído pela Torro Studios. Mothra apareceu em vários filmes tokusatsu da Torro, na maioria das vezes como um monstro recorrente na franquia Godzilla. Ao contrário de outros monstros da Torro, Mothra é uma personagem em grande parte heróica, tendo sido retratada de várias maneiras como uma protetora de sua própria cultura insular da Terra e do Japão. O design de Mothra é influenciado pelos bichos da seda e pelas mariposas gigantes da seda da família Saturnide. A personagem é frequentemente retratada gerando filhos ao se aproximar da morte, uma referência à doutrina samsara de numerosas religiões indianas. Mothra é um dos monstros mais populares da Torro e é a segunda criatura com o maior número de aparições em filmes, ficando atrás apenas do Godzilla. Pesquisas realizadas no início dos anos 90 indicaram que Mothra era particularmente popular entre as mulheres, que na época constituíam o maior grupo demográfico entre os espectadores de cinema no Japão. Esse fato levou à produção do filme Godzilla vs Mothra de 1992, que foi o filme da Torro com o maior público desde King Kong vs Godzilla. A IGN classificou Mothra como a terceira colocada em sua lista de top 10 monstros de cinema japoneses, enquanto a Complex colocou a personagem em sétimo lugar em sua lista dos 15 monstros Kaju mais incríveis de todos os tempos. 5 – Mothra Mothra é geralmente acompanhada por pequenas fadas gêmeas. Kishinishi Sekizawa dominou Shobijin, que significa pequenas belezas. O rascunho original de Mothra previa quatro fadas, embora Sekizawa tenha reduzido o número para duas, já que gêmeos eram comparativamente raros no Japão, aumentando assim a mística dos personagens. A Torro também procurou reforçar seus vínculos com a Columbia Pictures, apresentando a dupla de cantoras Peanuts, que haviam se popularizado na América pela Columbia Records. E Yuji Koseki compôs a música Mossura no Uta, Canção de Mothra, para as fadas cantarem ao invocar Mothra. A música foi originalmente cantada na língua indonésia, mas há também uma versão posterior com a mesma melodia cantada em japonês. 6 – Mothra Na continuidade Showa, Mothra é retratada como um ser místico adorado por uma cultura humana primitiva nativa da Ilha Infante. Mothra nasce de um ovo depois que suas sacerdotisas são sequestradas por um empresário holizicano na esperança de explorá-las como celebridades da mídia. A larva Mothra nada até Tóquio e se abriga ao redor da Torre de Tóquio. Ao atingir sua forma adulta, Mothra viaja para a capital de Holizica e causa destruição generalizada até que suas sacerdotisas sejam devolvidas a ela. A origem de Mothra é explorada em maior profundidade em Godzilla vs Mothra. Esse filme explica que Mothra era a guardiã do mundo antigo, protegendo toda a vida na Terra de ameaças. Quando uma civilização antiga criou um dispositivo de controle climático, a Terra se ofendeu e criou uma Mothra sombria para destruí-lo, chamada Batra. Após destruir o dispositivo, Batra prosseguiu para erradicar toda a civilização e buscou exterminar toda a humanidade, acreditando que os humanos eram uma praga no planeta. Mothra desafiou Batra e a derrotou, selando-a no Mar do Norte. Após essa batalha, Mothra e os Cosmos, os únicos remanescentes da civilização antiga, estabeleceram-se na remota ilha Infant, onde viveram em paz pelos próximos 12 mil anos. A trilogia Renascimento de Mothra é separada da continuidade de Godzilla Heisei e retrata Mothra como o último membro remanescente de uma espécie de mariposas gigantes que guardam a civilização dos Elias. Essa civilização foi destruída há milhões de anos pelo dragão Desgidora, que Mothra derrotou. Mothra põe um ovo nos tempos modernos, mas está fraca demais para lutar contra Desgidora quando ele retorna. O ovo é Claude e o novo Mothra, uma larva masculina chamada Mothra Léo, vai proteger sua mãe, mas infelizmente Mothra é mortalmente ferida por Desgidora enquanto Léo ainda está fraco demais para ferir o dragão. Após a morte de Mothra, Léo se metamorfoseia em adulto e então consegue matar Desgidora. Léo retorna em Rebirth of Mothra 2, onde adquire uma nova e mais poderosa forma para combater o monstro da poluição da Gaara. Existem ainda outras origens para Mothra. No filme Godzilla, Mothra e King Ghidorah de 2001, a origem de Mothra recebe sua primeira grande operação. Nesse filme, Mothra é um dos três monstros guardiões e a deusa do mar. Nos tempos antigos, Mothra e seus companheiros guardiões Baragon e King Ghidorah foram mortos por guerreiros japoneses. Mothra foi sepultada sob o lago Ikeda enquanto os guerreiros que a mataram oravam por sua alma para que ela retornasse um dia para salvar o Japão. Milhares de anos depois, o profeta Hirotoshi Izayama despertou Mothra transferindo para ela as almas dos mortos honrados do Japão para que ela e os outros monstros guardiões pudessem juntos deter Godzilla. Na continuidade da trilogia de anime de Godzilla, Mothra é uma criatura mística que vive isolada na Floresta Amazônica ao lado de uma tribo de humanos conhecida como Povo de Mothra, que a adora como sua divindade. As origens e o passado de Mothra são desconhecidos, mas ela vive em simbiose com seu povo há algum tempo, protegendo-os do perigo e suprindo suas necessidades. Mothra também possui uma contraparte chamada Batra e, juntos, os dois monstros mariposas foram considerados capazes de derrotar Godzilla. 5 – Mothra No MonsterVerse, Mothra é novamente reverenciada como uma deusa benevolente, mas sua origem não está na Ilha Infant, mas sim na Floresta Tropical de Yunnan, na China. Relatos e pinturas antigas de Mothra mostram que ela foi adorada por humanos no passado antigo e aparece no folclore de todo o mundo. Notavelmente, algumas fotos antigas a retratam lutando ao lado de Godzilla e guerreiros humanos contra o Rei Ghidorah, seja como um relato de uma batalha antiga ou uma profecia para uma batalha futura. As marcas em suas asas a definem como a Rainha dos Monstros, aparentemente ligando Mothra a Godzilla, o Rei dos Monstros, já que as manchas oculares em suas asas são modeladas a partir dos olhos de Godzilla. No filme, ela mostra ter uma relação simbiótica com Godzilla e paralisa temporariamente Rodan com um ferrão abdominal oculto. 5 – Mothra Em Godzilla, Rei dos Monstros, é revelado que a pesquisadora da Monarque, Doutora Elaine Chen, interpretada por Zhang Ziyi, tem uma irmã gêmea idêntica chamada Doutora Ling Chen, que também está na Monarque e presente na eclosão de Mothra. Os shans fazem parte de uma família que parece consistir quase inteiramente de pares de irmãs gêmeas idênticas, duas das quais são mostradas visitando a Ilha Infant, a casa tradicional de Mothra, em 1961. O diretor e co-roteirista do filme, Michael Dogert, confirmou que as gêmeas são uma versão atualizada das fadas de Mothra, explicando que era importante para ele encontrar maneiras de modernizar as ideias clássicas de Mothra da Torre.